Agora, Rafael Bernardes não me deixou apresentar essa pessoa, mas eu estou aqui, já falei várias frases desse livro ao longo do dia. Estava aqui com o meu computador, com o adesivo de um projeto que eu amo, que o Marco está fazendo parte. Eu iria ter conhecido o Glauper pessoalmente, não fosse a pandemia, eu teria ido ao Rio para conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre mulheres na TI, mas graças às pessoas e à tecnologia, a gente consegue estar aqui. Glauper, bem-vindo. A gente estava quase tirando o paroímparo para ver quem ia te apresentar, o Bernardo, mas o fato é que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa é muito do conceito e do propósito dos seus projetos, do Bernardes, do Marco, e até do Evolutei, né? A gente está exatamente para passar isso adiante. Então, um super beijo. Deixa o Rafinha te apresentar para o pessoal conhecer melhor. Enquanto isso, a gente vai subindo aí o seu LinkedIn. Bora lá, Rafa. Ah, então tá. E aí, Gal, está tudo bom? Tudo tranquilo. Então, é o seguinte, gente, eu vim aqui, eu fiz uma gambiarra tremenda aqui para poder apresentar o Glauper, porque para mim é uma grande honra, tá? É o seguinte, vocês estão prestes a conhecer, a ouvir novamente, para quem já conhece, um cara que é focado em conectar pessoas incríveis, né? E isso é um talento que eu vi desde o início. Eu acompanho o Glauper. Glauper é meu líder, né? No programa MVP, já faz um tempo. E desde que começou, ele trouxe uma visão nova de conectar pessoas que até problemas que acontecem, que acontecem no grupo de pessoas, foram se resolvendo. A incompatibilidade de língua foram resolvidas. Separação geográfica foram resolvidas. A forma como ele tem na mente, o Walter tem na mente, de conectar pessoas, de mostrar a importância disso, é muito legal, é muito bacana, tá? Ele vai falar de livro, ele vai falar de programa, ele vai falar da atitude infinita, ele vai falar um monte de coisa aí. Mas tenho certeza que vocês vão tirar muito valor, tá? Fica ligado que agora, esse eu realmente recomendo. Você tem que tomar atenção, cuidados, tem que acordar, tem que abrir sua mente para esse assunto. Se você não sabe nem o que essa palavra significa, antes de botar no... Eu ia falar Google, mas eu vou falar Bing, né? Antes de colocar no Bing, o que é PeopleChain? Dedica um tempinho agora para ouvir o Glauper. Glauper, muito obrigado por você estar aqui, tá? É contigo. Valeu, Rafa, obrigado. Carol, obrigado aí também. Diga. Ele é tão forte nas conexões, que ele conectou a gente com a Mi, que está aí e que vai fazer o palco. Muito bem, eu ia comentar disso, Carol, obrigado. É, eu estou apontando aqui para o lado correto, aqui no frame. Embaixo de você, do meu lado. Gente, quero te agradecer por mais uma conexão, que eu tenho certeza que será infinita. Excelente, estamos juntos sempre. Inclusive, tem um outro convite para você também, depois a gente conversa aí nos bastidores. Milena, sempre bom te ver aí, essa artista incrível. Rafa, obrigado pela introdução calorosa e o carinho. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui antes de mais nada, para já começar a tocar o nosso papo aqui. É bom que a Milena já conhece muitos dos nossos temas também. Mas obrigado demais pela introdução aí, pessoal, pelo carinho. Carol e Rafa colocaram a nossa expectativa muito alta. Fico feliz demais pelo carinho. E é isso que a gente, na verdade, conquista. Quando a gente tem, acho que a minha tela já está aí, quando a gente tem uma dedicação no nosso principal ativo, que são as pessoas, a gente colhe muito esse fruto. Eu dedico muito às minhas conexões, de fato, que a gente vai desenvolvendo, vai crescendo. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui, no Poder do People Chain. Basicamente, eu começo com esse provérbio africano, que diz que a gente... Deixa eu ver por que não está indo aqui, meu Deus. Agora sim. Que diz que se você quer ir rápido, então vai sozinho. Agora, se você quer ir de forma contínua, sustentável e longe, você deve ir em grupo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Glau Tejanuzzi. Eu tenho cerca de duas décadas e um pouquinho mais, alguns anos de carreira. E estou, nos últimos 13 anos e pouquinho, na Microsoft. E a ideia que eu quero mostrar para vocês aqui, que está presente no meu novo livro, a ser lançado, a Altabook está segurando um pouquinho o lançamento, para esperar um pouco acomodar todo esse problema da pandemia que teve essa segunda onda. Então, já já ele vai sair. A gente conseguiu alguns exemplares que eu distribuí para algumas pessoas que estavam envolvidas comigo na Atitude Infinita, especialmente. A Carol está com ele aí, junto com o Marcos também, com o Marco. E, bom, eu vou falar um pouquinho disso. Eu deixo aqui os meus contatos de rede social. Vocês tiveram anteriormente o meu QR Code para o LinkedIn. Aqui o QR Code que vai para o meu Instagram. Não vou entrar muito nas obras aqui, que eu vou falar especialmente sobre esse lançamento, o poder do PeopleChain. E aí eu pergunto, a reflexão que eu trago inicialmente aqui é será que faz sentido a gente falar de pessoas e conexões em pleno 2021? Será que não está meio ultrapassado isso? Vale a pena? Ainda faz sentido? E é essa discussão que eu quero mostrar para vocês aqui. E primeiro para mostrar que sim, que faz, porque a gente, quando começa a refletir sobre a nossa carreira, os nossos principais ativos ou conquistas, a gente pode perceber que, eu percebi isso em algum momento da minha carreira, alguns anos atrás, que o meu principal ativo eram as pessoas que eu conhecia. Não era onde eu trabalhei, aonde eu estudei, se eu aprendi muita coisa ou não. Claro que conhecimento é super importante, a gente está aqui para compartilhar conhecimento. Mas eram as pessoas com as quais eu tinha estudado, trabalhado, convivido, participado de projetos e tudo mais. Então a gente vai falar um pouco aqui hoje o segredo desses profissionais mais valiosos do mercado, não somente os que são premiados pela Microsoft, MVP, mas não. O que torna um profissional mais valioso? O que tira ele, esses profissionais da média, da mediana ali, para colocar eles acima da média, profissionais que são disputados por empresas e que conquistam seguidores e clientes e fãs, como o Rafa Bernardes e muitos outros aí também, Carol, o próprio Marco. E aí a ideia é falar um pouco também, como essa jornada que você torna a comunidade, o ecossistema ao seu redor, empresas transformam clientes em fãs, como essas novas relações de trabalho funcionam, trabalhar com versus trabalhar para e como que a gente pode se tornar ponte, um conector poderoso de pessoas, ao invés de estar isolado como o Willys aí no mundo. E claro, sempre pensando em liderança também, pensando em trabalhar esse lado de o que um bom líder precisa fazer, de fato, para poder agregar pessoas ao seu redor. Então é nesse sentido que eu começo falando para vocês um pouco sobre propósito. Deixa eu ver por que não está passando bem aqui o meu... Bom, é importante sempre, quando a gente quer definir um projeto, quer definir um novo time, uma equipe de trabalho, quer estabelecer uma comunidade nova, quer criar um evento novo, como o Evoluta aí, ou algum outro, você começar pelo propósito. E aí, eu vou explicar um pouco depois, ao longo desse conteúdo aqui de hoje, que um grande líder é aquele que consegue influenciar e mobilizar pessoas, de fato. E aí, usando um exemplo que teve... A gente teve o feriado de Martin Luther King, há poucos dias aí, feriado americano, obviamente, e um exemplo bem legal do grande movimento que se formou sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, de 1960, que gerou o famoso discurso de Luther King na área conhecida como The Mall, lá em Washington, onde ele diz a frase, né, I have a dream. Basicamente, Luther King, que já tinha uma relação com as comunidades com as quais ele se convivia e disputava alguns interesses aí, religiosos, inclusive, mas pela luta pelos direitos também, ele foi convidado para participar do evento, seria o terceiro ou quarto, a poder fazer o discurso, e deu aquele frio na barriga, obviamente, ele preparou o discurso, rascunhou, mal dormiu aquela noite anterior aí a esse evento, e uma época que não tinha rede social, né, e conseguiram colocar 250 mil pessoas nessa região, e as pessoas foram lá por quê? Não para ouvir o Martin, mas para estar ligado no movimento que discutia direitos civis, esse é o primeiro ponto, que organicamente a comunidade cresce, se expande, mobiliza multidões. Mas o outro ponto, quando o Luther King começa o discurso dele, que ele rabiscou, ele ficou sentado ouvindo os primeiros a falar, assim como eu estava aqui ouvindo os palestrantes anteriores aí, a gente muda um monte de coisa, né, no slide, no que vai falar, alguma coisa, você rabisca, troca a ideia, muda a ordem, e nesse sentido, ele então rabiscou várias coisas, foi mudando e começou, na hora que ele subiu no palco e começou a falar, ele ia falando, mas ele não percebia aquele engajamento com a multidão que ele queria, e aí chega num determinado momento do discurso dele, que ele larga o papel, o que estava escrito, e começa a falar com o coração, falar não de o que eles estavam pensando em fazer, ou como eles iam fazer, as brigas, as lutas pelos direitos, e aí ele larga tudo isso, o que ou como, e começa a falar do porquê, do propósito. E quando ele começa a falar do propósito, ele fala isso, ele começa com aquela, né, no meio do discurso dele, não foi no comecinho, ele larga o papel e fala, eu tive um sonho, eu tenho um sonho, onde pessoas convivem, e daí vocês conhecem já o final. E quando ele começa a falar, então, do porquê, pelo propósito, ele conecta a multidão, e dali em diante, ele se torna essa referência, esse ícone, esse líder, que foi, na verdade, o homem mais jovem a ganhar o prêmio Nobel da Paz aos 35 anos. Então, é um ponto importante para conectar, que um dos primeiros tópicos que eu falo no poder do PeopleChain é começar pelo propósito. E aí, usando um exemplo bem diferente, bem mais business, mas é legal também ver isso, a gente tem a figura de Jobs, Steve Jobs, quando subia ao palco para falar de um lançamento, e esse aqui é um lançamento icônico, que transformou a Apple no que ela é hoje, tirou a Apple da bancarrota, junto com o empréstimo que o tio Bill ajudou, que Bill Gates deu para a Apple em 99, mas é brilhante a forma que Jobs subia no palco e mostrava um novo lançamento da empresa. Ele não falava o que era, funcionalidades, nada disso. Ele começava a falar sobre o propósito daquela coisa. Mas ele começa a falar assim, esse aqui é o lançamento do iPod em 2001, que veio muito antes do iPhone e do iPad, obviamente que levou a Apple nessa escalada de sucesso exponencial. E ele fala basicamente assim, olha, hoje eu venho aqui falar de música. Mas por que música? Porque todo mundo ama música, música sempre esteve, sempre vai estar com a gente, e então é um mercado que sempre se expande, não tem fronteiras. Então ele fala, na introdução do discurso dele, do grande propósito, do grande porquê dele estar ali mostrando alguma coisa e depois ele tira do bolso o iPod e vocês também sabem como funciona isso, esse discurso está no YouTube disponível. Mas o importante é isso, grandes líderes sabem conectar pessoas a partir do propósito. E isso é que é bacana. Então, não importa o quê, não importa como. Importa antes de mais nada para você engajar pessoas, para você conectar a sua audiência, o porquê ou o propósito. E para usar um exemplo brasileiro e já conectando o tema comunidades também, uma das primeiras grandes comunidades, tupiniquins, vamos dizer, do Brasil, das nossas origens aqui, que teve um grande líder também importante, que a gente comemora inclusive como um feriado, não Martin Luther King, mas foi essa comunidade aqui, que fica na Serra da Barriga, lá na União dos Palmares, em Alagoas, que é o Quilombo dos Palmares. Essa foto, obviamente, é moderna, não retrata o problema daquela época, mas o Quilombo dos Palmares, notem, foi uma organização, uma comunidade, que teve alguns líderes, o principal deles, Zumbi, que conseguiu conectar pessoas ao redor de um propósito. O Zumbi largou uma série de privilégios que ele tinha enquanto um negro que tinha sido adotado, para trabalhar em prol dos seus iguais, dos mais vulneráveis, que estavam ainda escravizados em algumas fazendas e senzalas. E ele consegue organizar um movimento, e aquele movimento, e passar para as pessoas o propósito, a paixão, que faz uma frase que eu gosto muito também, que eu tenho usado bastante, que é a mobilização das pessoas, o poder das pessoas, ele é muito maior do que as pessoas no poder. E vocês sabem bem a história do Quilombo dos Palmares também, e eu acho que é bacana notar esses três exemplos que eu dei, que eu falo no livro, eu conecto, então, Zumbi com o Steve Jobs, com o Martin Luther King, faço algumas comparações aí, e discuto um pouco esse começar pelo propósito. Tem um livro bem bacana do Simon Sinek, que diz, Comece pelo Porquê, que fala um pouco desse tema aí, que seria o primeiro ponto, o primeiro ponto que eu vou estar falando aqui no Poder do People Chain. E uma questão muito interessante, uma perspectiva super trabalhada por mim ao longo da minha carreira, da minha vida, é a questão do tempo. A gente sabe que o nosso tempo é muito precioso, mas às vezes se engana, e volta a repetir frases que a gente ouvia desde pequeno lá, que tempo é dinheiro, e tudo mais. Na verdade, se eu tivesse que escolher entre dinheiro ou tempo, eu sempre vou escolher tempo. Então, para mim, dinheiro tem que proporcionar tempo, e não o contrário. Ao mesmo tempo, e aí o paralelismo do tempo aqui, é importante a gente saber fazer bem essa gestão do tempo, unindo as pessoas, durante aquele determinado tempo, para poder discutir alguns pontos, resolver problemas, trocar experiências. E aqui é um bom exemplo disso. A gente está aqui hoje conectado no Evolut, e a ideia é falar um pouco sobre essa questão dos relacionamentos, das conexões interpessoais, e utilizar bem o nosso tempo. A gente tem aqui cerca de 40 minutos, eu já gastei alguns minutos aí, mas quando a gente tem uma quantidade de pessoas conectadas aqui, 100, 150 pessoas, imagina se a gente tivesse todo mundo aqui numa ferramenta de videoconferência, se vendo, se ouvindo, podendo colaborar, e executar alguma ação. É isso que a gente faz, por exemplo, com a minha comunidade de MVPs, que hoje são cerca de 250 profissionais da América Latina todas. A gente tem reuniões, que a gente tem lá 70 pessoas, 80, às vezes um pouco mais, e a ideia é tentar organizar a equipe para colaborar para um propósito em si. Quando você junta mais do que 5, 6 pessoas, 10, imagina 100 ou mais, 50 ou mais, é muito difícil você ter unanimidade em tudo, muito difícil você ter todo mundo focado com o mesmo propósito e paixão nos seus objetivos. Então, um bom líder, ele tem que utilizar bem esse tempo para poder escalar e não dividir, e não atrapalhar, e não perder tempo. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre as reuniões intermináveis, parece reuniões da terra do nunca, onde tem pessoas que desenvolvem algumas atitudes infantis, e que é preciso saber disso. Perder tempo é o que gera mais atrito no ambiente corporativo. Mas falando de tempo, então, como que a gente consegue exponencializar o tempo, já que o tempo é relativo? Se eu tiver, por exemplo, com um problema para resolver sozinho meia hora, eu vou ter uma certa dificuldade. Eu posso até resolver mais rápido algumas coisas, mas eu posso não ver outras perspectivas. Se eu pego esse mesmo problema, levo para um grupo, uma comunidade, que está trabalhando comigo, focada nesse mesmo problema, com objetivo comum, com propósito compartilhado, e com foco naquele tempo, a gente vai ter uma solução muito mais rica daquele problema. Então, a diferença de estar sozinho com outras pessoas é a possibilidade da gente poder investir com qualidade e com foco em um problema. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, fugindo um pouco do tema da colaboração, mas para mostrar a importância do tempo. Eu sou fã de futebol americano há muito tempo. Em 2015, a gente teve a grande final do campeonato deles lá, chamado de Super Bowl. Em 2015, foi entre o New England e o Seattle. E reuniu, teve uma audiência recorde na televisão de 115 milhões de pessoas. O futebol americano, esse evento, especialmente o Super Bowl, tem um show na hora do intervalo, com grandes artistas aí. Ele dura cerca de quatro horas. É um evento super grande. E é um dos eventos televisivos mais disputados pelas empresas para fazer propaganda. é o minuto mais caro da televisão. E você pergunta, por quê? Como que uma empresa investe mais de cinco milhões em 30 segundos de propaganda, de comercial, numa televisão? Por que elas fazem isso? E aí, você fala, poxa, mas será que a Stella, que foi na minha escala ali, uma empresa que teve uma quantidade de views maior, será que ela não podia pegar esse dinheiro que ela colocou? imagina, se ela colocou um minuto de propaganda e ela gastou 10 milhões e meio de dólares, é muita grana por um minuto e meio. Será que ela não podia usar isso melhor para fazer outras coisas? Será que as outras ali, a Amazon, a Hyundai, a Budweiser, enfim, M&Ms lá que ficou em décimo número de views, será que elas não podiam fazer esse investimento de outra forma para conquistar clientes ou fazer marketing de seus produtos? E notem que o gráfico aqui de baixo do canto esquerdo da tela mostra uma crescente desse valor do minuto. isso inflaciona a cada ano. Mas aí, quando a gente olha outra perspectiva e nota que quando a Estela está investindo no Super Bowl, não é porque ela gosta do esporte ou porque ela gosta de entretenimento na TV. Ela, através desse evento, ela consegue impactar cerca de quase 50 milhões de espectadores, 48 milhões e um pouquinho. E quando você divide o que ela pagou por 30 segundos de propaganda, por exemplo, pela quantidade de pessoas que ela impactou, você percebe que a Estela, por exemplo, que foi a que impactou mais gente naquele ano, gastou 11 centavos de dólar para cada pessoa alcançada. A Amazon, que foi a segunda, gastou 13. A própria M&M, que ficou em décimo ali, mas gastou 30 centavos por cada pessoa alcançada. E aí, para quem aqui já tentou fazer um marketing de algum produto ou solução da sua empresa para conquistar clientes, conquistar seguidores, conquistar views, sabe o quanto esse valor aqui é baixo, porque você paga muito mais, você gasta muito mais para conquistar um novo cliente para levar o seu produto à visibilidade. Então, nesse sentido, elas investiram tudo isso aqui não pelo evento em si, no caso aqui, o Super Bowl da NFL, mas pelas pessoas. É tudo sobre as pessoas, pessoal. Empresas investem grana para caramba em atividades de marketing para conquistar pessoas, para conquistar clientes. E o poder das pessoas, quando você tem pessoas, tempo e propósito, você pode gerar resultados extraordinários aí, ser bem orquestrado. Por que que o crime organizado cresceu tanto em comunidades do Brasil e algumas partes do mundo? Não porque é crime, mas porque é organizado. Porque de alguma forma ali, teve pessoas, teve liderança que conseguiu organizar os propósitos deles, nesse caso, para um objetivo ruim, obviamente, mais consegue atingir os seus resultados. Se a gente, sociedade civil, alguns grupos de comunidades, algumas empresas, projetos, equipes de alta performance em algumas empresas, conseguirem organizar bem pessoas, tempo e com os objetivos propostos, com o propósito, os resultados são colhidos de forma satisfatória, com sucesso e de forma espetacular algumas vezes, de fato. Então, é importante notar isso. e aí, nesse contexto, olhando a gente como indivíduos isolados no mundo, conectados ou socialmente distantes por causa de um vírus, a gente começa a perceber que, na verdade, a tecnologia pode nos conectar, mas é importante a gente notar o quão afastado eu estou das pessoas ou não, independente da pandemia. A gente vai voltar à nossa vida normal, se Deus quiser, ainda esse ano, 2021, em algum momento e isso aqui serve para qualquer momento. Eu escrevi isso muito antes da pandemia. É preciso notar o quão longe ou afastado a gente está do resto do mundo, de algumas pessoas, de algumas comunidades. E aí, eu trouxe à luz, eu fiz uma análise lá daquela teoria antiga de seis graus de separação, que foi originalmente concebida numa ideia idealizada num livro publicado na Hungria em 1929, e aí desse livro surgiu a ideia de um estudo científico lá nas universidades de Massachusetts, lá em Boston, e aí fizeram um estudo, de fato, para poder mandar cartas ao redor do país, nos Estados Unidos, de algumas cidades para um ponto de referência, e assim chegaram a seis graus de separação entre as pessoas para você se conectar com pessoas que você não conhece. E aí disso veio uma peça de teatro da Broadway, filme, e aí a Microsoft em 2007 testou essa teoria para validar se tinha esses seis graus de separação com o Messenger na época, que era a ferramenta de mensageria instantânea mais popular do mundo, e mais recentemente, em 2016, o Facebook, já na época das redes sociais, fez de novo essa teoria e chegou à expressiva, a Microsoft comprovou no estudo feito pelos nossos cientistas e engenheiros, chegou-se a um grau de 6,6 pessoas separando dois indivíduos com a esquerda do mundo. Com a época das redes sociais, com a era das redes sociais e o estudo do Facebook, mostrou que esse número é ainda menor. O estudo conduzido por eles gerou um resultado médio de 3,57 graus de separação entre qualquer pessoa do planeta. Então, isso quer dizer que entre eu e qualquer pessoa que não me conhece ou qualquer pessoa que eu não conheço, eu tenho no máximo 4 graus de separação 3,5 eu não posso cortar uma pessoa no meio. Então, a gente está próximo das pessoas, a gente tem a possibilidade de acessar qualquer pessoa no mundo. O importante é exercer esse trabalho. Durante alguns anos atrás, eu fui fazer uma palestra e citei uma foto que eu tinha tirado com o Apple II, que foi o primeiro computador onde eu aprendi a programar e falei muito e enalteci o engenheiro, quem concebeu aquilo ali, o arquiteto, que foi o Steve Wozniak, não o Steve Jobs, mas o Wozniak, e pelo fato dele estar vivo ainda um dia, eu cheguei a conectar com uma pessoa que tinha postado uma foto com o Wozniak, e eu falei, caramba, você conheceu o cara, você tem algum contato? Ele me passou, eu mandei um e-mail para ele com a foto, mostrando, agradecendo, e ele me respondeu. Eu falei, nota, olha, o cara é fundador da Apple, um cara que mudou a minha vida desde criança, com 9, 10 anos, quando eu conheci o Apple II, e eu só mandei um e-mail para agradecer. E escrevendo o livro, quando eu estava falando sobre esse tópico, eu mandei para ele de novo reforçando o carinho, não estava pedindo nada, não estava perturbando em nada, só estava comentando que estava escrevendo sobre esse tema e que fiquei feliz por ter trocado essa mensagem com ele. E aí, durante o momento que eu escrevia, eu mandei, no e-mail original, quando eu mandei a primeira vez, que foi em 2017, ele demorou acho que um dia e meio, dois dias, e me respondeu. Dessa vez, que estava escrevendo esse livro no final de 2019, depois eu tive que atualizar ao longo do ano passado, mas esse capítulo especificamente, eu estava escrevendo na minha casa às 10 e pouco da noite, mandei essa mensagem para ele, para ele era mais cedo, obviamente, porque ele está na Califórnia, e ele mandou, ele me respondeu em poucas horas depois, acho que foi uma hora e pouco depois, eu coloquei isso no livro, eu registrei o logzinho lá. Então, assim, não há mais uma distância entre você e qualquer indivíduo do planeta, como havia há décadas passadas, e mesmo nas décadas passadas, existia essa teoria dos seis graus de separação, que hoje, então, é uma teoria de quatro graus de separação, no máximo, depois das redes sociais. Então, é importante refletir sobre o quão distante e isolado você está do resto do mundo. E aí, entra um papel importante se você quer estar entre o grupo dos profissionais mais valiosos, com um pensamento de profissional rico e não com um pensamento de profissional pobre, e aqui, de rico e pobre, eu não estou falando de dinheiro, mas sim de vários ativos que eu vou mostrar daqui a pouco, é importante que você seja um conector poderoso de pessoas. Como que você pode deixar de ser ilha, se tornar ponte? E aí, o que que é? Como que a gente se torna um conector poderoso de pessoas? É importante notar que, como eu falei no início, o nosso ativo mais precioso são as pessoas que a gente conhece, são elas que têm as respostas, negócio, dinheiro para investir, acesso, às vezes não é acesso ao dinheiro que você precisa, você precisa de influência ou do poder, então, é importante você gerir esses seus contatos de fato, a gente deixa passar isso despercebido, por isso a importância do tema, que gerou o meu primeiro livro sozinho e o meu terceiro livro que eu publico, O Poder do People Chain. Então, assim, são essas pessoas que assinam o cheque ou que fazem a TED ou o Pix agora, as transferências, que vão financiar negócios, que vão comprar os seus produtos, que vão comprar o seu negócio, se for isso, que vão ser seus sócios ou parceiros e que vão trazer oportunidades para você, se você tiver boas influências, boas conexões, oportunidades em primeira mão antes de se tornarem públicas. Então, pessoas compram produtos de pessoas que elas gostam, pessoas fazem negócio com pessoas com as quais elas confiam e respeitam. Então, é importante ter essa mentalidade aberta sobre que tudo é relativo a pessoas. Em última instância, essas pessoas fazem favores para você pela amizade, pelo relacionamento, pelo carinho, que tornam o seu sucesso muito mais fácil. No começo, que eu me abri um pouco mais para as comunidades, para começar a palestrar, isso há cinco, seis, sete anos atrás, não é tanto tempo assim. Antes, eu era isolado, eu trabalhava, tinha a minha carreira que eu julgava bem sucedida, ia para o trabalho, casa, eu voltava, mas quando eu comecei a me abrir, sair do meu mundinho, casa, trabalho, lazer, casa, trabalho, lazer, e comecei a fazer outras atividades, conhecer outros universos acadêmicos, ecossistema de startup, vários empreendedores, empreender no meu próprio negócio, meu leque de pessoas e conexões se abriu e mudou totalmente. E os convites, as portas vão se abrindo, as ajudas vão sendo oferecidas, a gente vai conhecendo tanta gente bacana, que eu estou aqui hoje porque eu conheci a Carol através do Rafael Bernardes, depois eu conheci o Marco, depois a Milena está aqui ilustrando, porque eu a conheci através do mediador criativo aí do Fabrício, que está com a gente na Atitude, que já fizemos alguns eventos juntos. Então, esse, essa é a grande riqueza que a gente tem na nossa carreira, é o nosso principal ativo, as pessoas. E quando a gente fala de comunidades ou ecossistemas, a gente faz parte sempre de vários ecossistemas ao mesmo tempo, de várias comunidades ao mesmo tempo. E quando você passa a fazer parte de alguns ecossistemas específicos e você começa a perceber isso, seja ele qual for, você passa a ter quatro valores fundamentais desse ambiente. O principal, talvez, conhecimento, mas outro, tão importante quanto, ou mais importante até, as conexões, as pessoas que você conecta naquele ecossistema específico. E os recursos que essas pessoas compartilham, sejam monetários, sejam de influência, sejam de poder, aquilo tudo que a gente falou um pouco antes, são super importantes nesse ecossistema também. E as oportunidades que você passa a ter, que só tem quem está naquele ecossistema. Quem não está, não vai ter acesso àquelas oportunidades. Então, quando você faz parte desse ecossistema, dessa comunidade, passa a notar quanto conhecimento você tem só porque você está ali. E hoje, o mundo que a gente vive, eu não estou falando de maçonaria, nada contra. Quem é maçom aqui sabe que tem também uma comunidade fechada com vários conhecimentos ali, recursos, conexões, oportunidades. É segredo. Eu não sou maçom, eu não conheço. Agora, hoje no mundo, a gente tem tanta coisa aberta, tanta comunidade aberta, tanto evento aberto como o próprio Evoluta aí aqui, que dá para você entrar, ser membro e se conectar e crescer para caramba e um ajuda o outro de fato. E tem uma frase bem bacana do Jim Rohn que diz que você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. E o meu complemento aí que eu coloco que é diga a minha comunidade que frequentas e direi que em tu és. Se você se relaciona com pessoas que sugam a sua energia ou que te levam para baixo, tal qual os dementadores lá de Harry Potter, você obviamente não vai ter uma mentalidade de Growth Mindset, de pensar grande, de pensar e ter propósito, e ter meta, e sonhar, e ter colaboração. Você vai ter jogado para baixo. Então, tenta subir a sua média, tenta mudar a convivência, tenta focar em realmente quem são as pessoas fundamentais para você. E nesse sentido, uma definição bem bacana também que eu falo um pouco no livro é sobre as conexões 3D. Muitas das vezes, quando eu comecei a falar, eu criei, até tinha um slide que eu fiz há alguns anos atrás, quatro anos atrás, que mostrava uma ilha, bonita assim, no meio do oceano, e eu dizia, olha, eu deixei de ser ilha, agora eu sou ponte, aí eu mostrava uma imagem de uma ponte, aí criei esse mote para mim mesmo e comecei a divulgar para as pessoas, deixem de ser ilhas, vamos ser ponte. Comecei a conectar com um monte de gente, e nesse período todo de aprendizado, muita gente vinha até mim para pedir alguma ajuda, pedir uma conexão, pedir uma informação, como é que poderia, recurso, e várias vezes, talvez 80% das vezes que alguém vinha até mim, não era eu a melhor pessoa para ajudar, mas eu tinha uma pessoa, ou mais de uma, para recomendar, e nesse momento, a gente não é a melhor pessoa para ajudar, quem veio até você, mas você tem a conexão, e você passa a fazer uma conexão, então, que eu chamo de conexão 3D, as conexões 3D, elas agregam valor a múltiplas pessoas ao mesmo tempo, e essas duas pessoas que você conectou, talvez nunca se conhecesse, se você não estivesse ali, talvez sim, mas uma grande chance de não se conhecerem, e aí, dando um exemplo de novo aqui, a Milena está aqui, porque o Marco me pediu, porque ele viu a Milena nos trabalhos que a gente fez pela Atitude Infinita, nas nossas lives, e isso serve para outras centenas de exemplos, pessoal, e exemplos que geram parcerias, que geram negócios, que geram oportunidades, e quando eu falo do people chain, o termo people chain, até o Rafael brincou no começo, um amigo que eu entreguei, um primeiro exemplar do livro também, para ele ler e fazer uma crítica, ele não é da área de tecnologia, ele falou assim, eu pesquisei o tema no Google, e não achei muita coisa, achei muita coisa sua, eu falei, é, porque foi um tema criado, começou de brincadeira, em palestras que eu estava dando em 2017, que estava muito em voga, em alta, o tema do blockchain, e eu falei, não, deixa eu tentar usar isso aqui, mas não para conectar blocos, eu não quero minerar e fazer criptomoedas, eu quero falar de criptorrelações, e daí surgiu o termo people chain, quase que numa brincadeira, e eu comecei a sistematizar isso para colocar num formato de livro, e desse do poder do people chain. Basicamente, se você tem um problema e tenta resolvê-lo sozinho, como eu falei, você pode até resolver, mas se você traz esse problema, compartilha ele para uma comunidade, várias pessoas, durante um meetup, durante um evento, uma reunião, tentam trabalhar com você para resolver esse problema, o problema vai ser resolvido, toda a comunidade vai aprender, e você vai ter, na verdade, esse ganho muito mais consistente, e a comunidade vai se expandindo, porque ela vai ganhando novos membros que vão querendo trazer os seus problemas ali. E o problema pode ser, pessoal, estou precisando de emprego, perdi meu emprego agora aqui, queria conectar, para quem é da área de tecnologia, que está mais acostumado com essas comunidades técnicas que a gente tem por aí, ou para quem é do ecossistema de startup, empreendedorismo, sabe que tem várias comunidades que foram formadas para um ajudar o outro, para empreender, para ter oportunidade, mas quando pessoas conhecem pessoas, e se eu conheço um monte de gente, sou empreendedor, mas trabalho em um outro ambiente também, eu tenho uma oportunidade ali, as primeiras pessoas que eu vou pensar para poder indicar, para alocar, são aquelas que eu conheço, que eu estou lidando no dia a dia, na minha comunidade, no meu ecossistema. Então, e o mundo vem mudando muito, a relação de trabalho, deixou de ser só trabalhar para, no modelo CLT, ou mesmo como PJ, para o modelo de trabalhar com, tem muita gente trabalhando independente, mas que tem um trabalho com a Microsoft, o Rafael Bernardes aqui, e esses outros 250 profissionais, que são de tecnologia, de toda a América Latina, eles não trabalham para a Microsoft, ou para mim, eles trabalham comigo, e aí, é um exercício diário, para conquistar, essa parceria, esse respeito, esse propósito compartilhado, para que eu convide, alguns ou todos, para fazer um evento, e que eles venham comigo. Então, esse exercício de liderança e atitude, que a gente tem que fazer, de forma recorrente. E eu vou dar um exemplo para vocês, sobre, primeiro, falando um pouco, uma definição importante, que eu gosto de citar, que é sobre o bem comum. Eu vou mostrar, que tem duas bandeirinhas, ali, da Nigéria e da Noruega, dois países com N, e o que eu falo no livro, também, em um dos capítulos. Eu peguei a Noruega, porque ela é um dos países, que tem uma distribuição social, mais injusta, do mundo. Um dos. O Brasil também é muito. A riqueza é concentrada, em uma população muito pequena, e a maior parte, vivendo, numa condição inferior. Mas, na Noruega, especialmente, teve um, desculpa, na Nigéria, teve um, bilionário, que figurou, entre os maiores do mundo, numa lista da Forbes, publicada há alguns anos, com um patrimônio, acima de 25 bilhões de dólares. E aí, isso me chamou atenção, e eu fui estudar, e verificar, e 90 e tantos por cento, da população, está no nível de, grande pobreza. E, essa pessoa, tem, essa riqueza, e alguns poucos, na Nigéria. Quando você olha, para países, como a Nigéria, você vai ver, que o bem comum, ele quase não existe. As pessoas não têm senso, de bem comum. Os mais abastados, os mais ricos, investem no seu bem privado. Casa, com portões, muros, propriedades, mansões, e está se isolando. Mas, não tem nenhum amor ou paixão, pela rua, pela praça, pelo transporte público, pela população. Não. E aí, eu te digo, como parte de uma comunidade assim, você se sente, bem, em ser um, ou mais rico, ou bilionário sucedido, com uma fortuna, padrão mundial, e vendo os iguais a você, numa condição de extrema pobreza, ou você prefere um modelo, óbvio, que a gente vai preferir, mais igualitário, quando você olha IDH, Noruega está sempre lá na liderança, ou batendo ali, disputando com outros países escandinavos, mas onde há uma mentalidade de bem comum muito forte. Não é só o bem privado que importa, é o bem comum. Então, boas escolas públicas, boa saúde pública, impostos altos, carga tributária alta, mas você tem um retorno. E aí, a comunidade se torna mais igual. Você não tem aquela escalada dos vulneráveis tão grande, mas as pessoas têm uma valorização do bem comum. Eu vejo sempre isso, quando a gente viaja para um país dito de primeiro mundo, um país rico, um país que está no nível 4, segundo o livro Factfulness, como um todo, na média, o nível 4, que é um dos mais ricos, você vê a guia, a gente chama de meio fio no Rio, as calçadas padronizadas, ruas, quando você tem buracos no asfalto, você tem um único local, onde estão todos os cabos de banda larga, de telefonia, enfim, passando de energia, por baixo, geralmente. Quando você vai no próprio Brasil, andando pelas principais cidades, você não vê uma uniformidade, um padrão no asfalto, nas calçadas, fio passando para todo o quanto é lado, porque a gente não valoriza, não aprendeu desde o início valorizar o bem comum, e é preciso perceber isso. E eu cito agora sobre a diversidade e inclusão, um fato único, bem rápido e fácil de notar, para aqueles que não tiveram conhecimento, lá na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito, há dois anos atrás, 2019, no diretório acadêmico dos alunos, de mestrado, foi colocada uma caixa de madeira, com algumas pedras dentro, e estava falando, grátis se você for para tirar a unzuca, que passou à sua frente no mestrado, que referia a, olha, se você é português e não conseguiu a sua vaga no mestrado, porque um brasileiro tirou a sua vaga, pode pegar uma pedra aqui e atirar, nesse brasileiro aí. Então, assim, uma mensagem super negativa, que correu o mundo, que, obviamente, a universidade se colocou à frente, tentou identificar os responsáveis e tirar isso, pedir desculpa para o Brasil, para os brasileiros, para quem ia estudar em Portugal, e aí, chamando atenção para a atitude, que é uma atitude medíocre, que pode levar a lugares que você não queira ir. Então, tem que se pensar muito, esse conceito de bem comum, e também, que a gente é parte hoje de uma comunidade global. E aí, entrando na nossa parte final aqui, sobre comprometimento e empatia, eu falei num outro fórum, ano passado, num evento sobre psicologia, que, utilizando uma frase que eu conto no livro também, até um tijolo quer ser alguma coisa. Um tijolo isolado não serve para nada, talvez para atirar na vidraça, mas sozinho não serve nada de forma produtiva. Agora, quando a gente une e conecta esses tijolos aí, você pode fazer obras maravilhosas, construções faraônicas. E se você não gosta de tijolo, está estressado com obra e tudo mais, vamos falar de Lego, então, que foi uma fábrica também, uma empresa, que eu conto um pouquinho da história, que começou com peças de madeira, e depois se tornou esse império, que já foi a empresa mais valiosa do mundo há alguns anos, teve uma upgrade muito grande, até com os filmes também, produções de Lego. Enfim, você com peças de diferentes formatos, diferentes cores, você faz obras de arte. E aí, trazendo, saindo de tijolo e de Lego, voltando para as pessoas, nós somos quase 8 bilhões de indivíduos no mundo, pessoal, e cada um tem a sua identidade única. A gente tem a nossa impressão digital, que é formada enquanto a gente está na barriga ainda, das nossas mães aí, e ela é única, cada um já tem a sua singularidade, desde a sua concepção lá nos meses de gestação. E aí, falando da questão de singularidade, e ao mesmo tempo da pluralidade, quando a gente fala de ecossistema, indivíduos únicos se juntam, se unem, para fortalecer a comunidade, valorizando a diversidade e inclusão. Quando a gente olha para algumas percepções erradas, desse conceito, quando começa a virar ego-sistema, tem a palavra forte de idiota, que vem do grego, idiot, que não valorizavam o bem comum, os idiotas da definição dos gregos, eles são pessoas que ignoravam o bem comum, não conseguiam compreender essa importância, e aí acabam trabalhando muito no ego, e não no ecossistema. E a humanidade, nós temos a vocação para o coletivo, de fato, nós temos essa vocação, a gente está sofrendo, porque não consegue se conectar, se abraçar, e se encontrar com a frequência que a gente se encontrava antes. Alguns não estão sofrendo, porque estão furando totalmente aí, e por isso nossos números estão crescentes. Mas é importante notar que a comunidade, ela é muito diversa, e aí, falando, já entrando naquela questão que eu comentei, no começo, sobre profissional rico e profissional pobre, se eu falei que o principal recurso que a gente tem na vida, não é dinheiro, mas é o tempo, o profissional pobre às vezes gasta, perde muito tempo, em reuniões que são sem propósito, com e-mails demais, com falta de capacitação, com falta de foco, em rede social, mas não de forma produtiva, relacionando com pessoas que são verdadeiros dementadores, e aí acabam perdendo muito tempo, e às vezes estão trabalhando para poder ganhar o dinheiro no final do mês. Enquanto a perspectiva de um profissional rico, que é essa figura que a gente está do lado esquerdo da sua tela aí, eles trabalham pensando em ganhar tempo, em gerar ações com pessoas, se conectando em comunidade, investindo em conhecimento, em habilidades, experiências, participando de meetups, treinamentos, eventos como esse aqui, redes sociais, visando ganhar tempo, e não perder. Se eu conseguir acumular mais tempo, obviamente, eu vou ser muito mais feliz, do que se eu estivesse só perdendo o meu tempo, que é um recurso precioso. E no livro, O Poder do PeopleChain, eu falo desses cinco tópicos, para a gente poder estabelecer um ecossistema, estabelecer uma comunidade, ou, falando de empresas e grupos, estabelecer uma equipe, que vá trabalhar junto para um projeto, para um programa dentro de uma empresa, e aí os cinco passos são, começa pelo propósito, para definir bem, o porquê você vai fazer aquilo, é preciso estabelecer uma liderança forte, para trabalhar naquele conteúdo, é preciso despertar boas atitudes dos envolvidos, para que, com comprometimento, eles tenham a responsabilidade, de fato, com o seu papel, o accountability, e tudo mais. E, por último, que a equipe, o projeto, ou a comunidade, tenha empatia, para poder conectar as pessoas, sejam os parceiros, os clientes, os colaboradores, enfim, fornecedores, é preciso estar aberto a perceber, os interesses, os propósitos dos outros também, e aí você faz, essa grande cadeia, de pessoas, que é o people chain, ao redor. Então, esses cinco passos, eu descrevo, ao redor dos capítulos do livro aí. Propósito, liderança, atitude, comprometimento, empatia, para poder gerar, essa grande cadeia. E ninguém nasce líder, pessoal, eu falo bastante, de liderança, dando exemplos ali, pegar o próprio exemplo do Bill Gates aqui, ele não era um líder nato, quando começou o seu negócio na década de 80 lá, era um nerd, e depois que foi muito criticado na década de 90, como o cara aqui só queria dinheiro, e a Microsoft só ganhando dinheiro e tudo mais, então, ninguém nasce líder. A gente se torna líder, quando a gente começa a desenvolver algo, que nos capacita como uma autoridade, dentro da comunidade. Bill Gates hoje, é uma autoridade para o mundo, respeitado, e até benquisto por muita gente, porque ele se tornou uma autoridade em filantropia, em ajudar a combater doenças, essa desigualdade da África, e doenças como malária e tudo mais, e prever que um dia poderíamos estar nesse estado, que nem eles imaginavam que fosse ser tão rápido, mas enfim, então, ninguém nasce líder, a gente se desenvolve como líder, e é importante, a gente, em algum momento da carreira, virar a própria mesa. Eu acho que eu já estourei tempo aí, como é que está, pessoal? Me ajuda aí, senão eu posso só dar uma encurtada, mas eu tenho mais três slides só aqui para concluir. Tudo bem? Eu só vou pedir para o Di, ver se consegue subir as mãozinhas mágicas da Mi, para eu ver como é que está ficando esse... Deixa eu só ver. Ah, ela está linda. Então, bora lá. Pode continuar. Tudo bem, então. Vamos lá. Para poder concluir. Então, em algum momento da nossa carreira, é importante refletir se o nosso, se o seu ativo mais precioso, assim como o meu, que eu percebi em algum momento, são as pessoas, eu tenho que usar bem meu tempo, pelo amor de Deus, eu não vou querer mais ficar participando de reuniões que não era para eu estar ali, eu não vou esperar o tempo passar, pensando no final de semana, eu vou tentar sair disso e virar a minha própria mesa. Por quê? Se eu não definir muito bem qual é o meu propósito, quais são os meus objetivos, qual é o meu grande sonho, não são os outros que vão fazer isso por mim. Então, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo, qual é o sucesso que eu defino para mim, que não é o mesmo para todo mundo, e desenvolver uma boa atitude para me colocar nesse potencial. Eu digo que, do sonho, você traduz para objetivo, você desenvolve o seu plano de desenvolvimento, você começa a executar atitudes, boas atitudes, que aí vão te gerar um resultado e que vão te levar até o sucesso. Quando eu comecei a me abrir para as comunidades, comecei a participar muito mais de projetos sociais, comecei a fazer outras coisas além da minha carreira enquanto funcionário de uma empresa, e depois publicando livros também, mas publicando posts e artigos e palestras, a minha rede de conexão do LinkedIn, ela cresceu de forma exponencial, de mil e poucos pessoas que estavam como seguidores lá nos anos de 2016 para 2017, para mais de 33 mil hoje, graças a esses eventos. sem eu pagar um centavo para poder crescer, eu não vou investir nisso. Tem pessoas que investem, não tem nenhum problema, mas isso de forma orgânica. Além disso, eu tive uma visibilidade como empreendedor, como empreendedor social, como autor de livro, que eu nunca tinha tido enquanto funcionário, mesmo de uma grande empresa como a Microsoft. E isso aqui é bacana para a gente, é para mostrar para a mãe até e tudo mais, é legal. Eu falo que não é para os filhos, para a esposa nem tanto, porque a esposa fala assim, você estava muito perto da Fernanda Gentil ali, por que está tão colado com a Galisteu? Enfim, mas isso aqui, pessoal, é muito perigoso, porque pode te levar para aquele lado do ego, e você esquecer de onde você veio, do seu ecossistema, e trabalhar só a sua imagem. E tem muito mais valor para mim, de fato, não é demagogia, os trabalhos que a gente faz impactando algumas pessoas que têm rosto, CPF e história. Foi um pai que me encontrou em um evento da Microsoft, e falou que comprou o livro para a filha dele, e a filha dele conseguiu o primeiro emprego dela, falando de alguns termos de startup, lá do meu primeiro livro. Aquilo teve um valor muito grande para mim. A Tainá, que é uma história bacana, que eu já fiz várias postagens aí, escrevi, que ela me pediu uma doação de um livro, e aí eu perguntei para ela qual era o sonho dela e tudo mais, e consegui conectar a Tainá com uma equipe de robótica, a equipe Jaguar, e ela desenvolveu o seu próprio projeto já, e tem feito muita coisa bacana social também na cidade dela. Conheci o Bruno também, que é cego e surdo, está perdendo, tem um problema degenerativo, perdendo a audição também, que me ensinou tanto com relação à empatia, ele respondia tão rápido as minhas mensagens, meus e-mails, e ele falou, Glauter, olha aí, como é que você consegue digitar tão rápido? Um dia ele falou, olha a sua tecla F do teclado aí, que você vai ver que tem um alto relevo embaixo da tecla F, assim como tem da J também, e são elas que me deixam encontrar ali as palavras, informar as letras, informar as palavras. E desde então, eu tenho um contato com o Bruno também, conectei ele com o nosso MVP, o Magu, Alexandre Costa, que também é cego, é desenvolvedor, ele tem um monte de projetos de acessibilidade bacana, então, esses exemplos aqui, eu tenho muito menos risco de virar egossistema do que os anteriores, os anteriores são muito perigosos, dá orgulho, é legal mostrar, mas pode te desvirtuar do seu caminho, da sua trilha de maior potencial. E foi através disso aqui, desde 2017, que deu origem à minha ONG, à nossa ONG, agora uma associação civil sem fins lucrativos, chamada Atitude Infinita, deixo aqui a mensagem para vocês, quem quiser visitar o nosso portal, conhecer a nossa rede social também, e de tudo isso que eu falei aqui hoje, o poder do PeopleChain, pessoal, são conteúdos, eu trouxe só algumas pinceladas aqui, mas com mais detalhes, ele vai sair, vai ser lançado em breve, pela Altabux, o poder do PeopleChain, e onde eu falo bastante sobre como comunidades podem tornar empresas e profissionais mais valiosas. Eu nem falei muito das empresas aqui, para focar um pouco mais no profissional, mas tem bastante conteúdo também lá. E para finalizar com a frase do tio Bill, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz, porque mais do mesmo a gente não aguenta, a gente tem que fazer algo diferente, se diferencie para se sobressair, tá bom? Deixo mais uma vez aqui o meu QR Code para a rede social. Tamo junto, conte comigo, e agora eu encerro e volto aí para a Carol, para o evento do Evolut.i. Caramba, que incrível. A gente fica... Eu sou uma pessoa muito agitada, ansiosa, mas ouvir você faz eu lembrar há 15 anos atrás, quando eu brigava com o Marco, com esse louco que ficava inventando eventos gratuitos para a comunidade. Eu falava, gente, mas quando que a gente vai ganhar dinheiro? Em que parte que a gente vai ganhar dinheiro? Má? E ele vinha, e ele vinha, e vamos para o Evolut.i. E sai o dinheiro do caixa da Y-Tech, aquele caixa que não era, a gente ainda não era uma empresa estabilizada, e foi o poder da comunidade, foi tudo isso que muito mais pessoas trouxeram para o nosso lado, que fez com que isso acontecesse, né? A Y-Tech surgiu em um momento em que a gente não tinha praticamente nada. Então, eu tinha o Marco, ele tinha a mim, eu sempre repito isso em todo o Evolut.i, porque não fosse isso tudo que ele criou, talvez eu fosse uma advogada ali que trabalhasse, fizesse direito previdenciário, mas que não estaria sentada transmitindo o que eu consegui, o que eu consegui aprender com as pessoas, porque nunca foi sobre dinheiro, nem sobre o que a Y-Tech faz. Na Y-Tech a gente não criou uma empresa, a gente tem os melhores talentos humanos especializados em tecnologia, e tudo isso que você fala hoje, Glauquer, hoje está na moda, propósito, missão e valor, né? Mas lá atrás, o Marco já sabia muito onde ele queria chegar, né? Eu não sabia muito, eu fui ali na onda da maré me apaixonando por empreender, me apaixonando por produtividade, eu costumo falar do quanto o Teams e as ferramentas da Microsoft mudaram a minha vida, e hoje a nossa palestra de encerramento é com o Christian Barbosa, que é um especialista em produtividade, e ele vai falar o que você falou, né? Hoje o que a gente tem de mais valioso não é o dinheiro, é o nosso tempo. Então, quero finalizar te agradecendo, dizendo que quando a gente muda, o mundo muda com a gente, não é isso que você fala no seu livro? Eu estou dando uns stories para a minha família, então, pessoal, vocês vão ver muito essa capinha por aí, vocês vão ver que esses cinco passos para a gente transformar empresas, ou nos transformarmos em melhores pessoas, eles podem ser seguidos, eles devem ser seguidos, eu tenho orgulho, eu tenho honra de você estar aqui com a gente, porque hoje eu consigo entender um pouquinho do que o Marco trouxe na essência de tudo isso que ele realiza, para mim era muito difícil, né? Larguei lá a profissão, entrei na, entrei na Witec, uma empresa de tecnologia, e ele sempre querendo ajudar, 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 e ele tira do dele para dar para o outro, e o Rafa Bernardes, ele está aí, hoje é um grande amigo, parceiro, sócio no Evoluti, e a gente se conheceu por meio de comunidades, da internet, nunca tivemos um real, a não ser os que o banco nos emprestava, e hoje a gente pode estar aqui transmitindo e passando um pouquinho disso, que vocês possam sair daqui melhores do que vocês entraram, e é o que o Glaufer diz no livro, antes de pedir ajuda, né? É isso aí, e oferecer sempre, e é legal ver, para mim é uma honra estar aqui também, conectando com você, era para a gente ter encontrado em abril do ano passado, e acabamos adiando, mas o que você falou é verdade, a gente às vezes tem dificuldade de explicar para filho, para pai, mãe, para parente, por que a gente paga do bolso para viajar para outro local, para dar uma palestra que a gente está fazendo pró-bono, não está ganhando para aquilo, né? Mas o retorno, ele é exponencial, você vai investindo, vai fazendo um monte de coisa, e quando você vê, você tem tanta coisa, tanto convite aparecendo, pago também, para você fazer negócio, e ampliando a sua visibilidade, eu vejo você, você está falando que foi, pegou a onda, do Marco também, mas quantas habilidades que você desenvolveu, você hoje é muito mais do que só uma bacharel em Direito, uma advogada, você é uma mestre de cerimônia, uma super apresentadora, influente nas redes sociais também. Agora chegou a minha vez, depois das cinco empresas que você inventou, é a minha vez, e deu dois eventos para chamar de meu, então, estou promovendo a dona dos eventos da Ytech, mas é isso, pessoas precisam de pessoas, eu acho que no final das contas, precisou vir uma pandemia, e foi o que você falou, a gente só ainda não saiu dessa para melhor, porque tem gente que ainda não consegue entender o quão importante é a gente cuidar um dos outros. Exatamente, é nessa hora que a gente tem que entender que o bem comum, que pode ser uma praia, e tudo em outros locais, não é para ser usado agora, para que todo mundo possa voltar a usar efetivamente no momento certo, mas enfim, se o lockdown tivesse sido bem feito, a gente não estava demorando tanto tempo, às vezes, mas a gente vai sair, o importante é que a gente vai, espero eu, terminar 2021 no nosso normal novamente, né? E logo, logo, a gente está comemorando, aqui ó pessoal, isso aí. Glauco, super obrigada, que estejamos menos touch, mais talk em breve, conte com a Ytech, vamos levar conhecimento, propósito e esperança adiante. Valeu, obrigado Carol, Marco, Felipe, Rafa, estamos juntos sempre, abração para vocês. Tchau.